Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é do lugar E nunca me cansarei Posso ouvir a tua mão É mais doce do que o pé Que me tira desta lua E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Nem tão forte que passou Já vivi tantos filhos Mas tua voz me acordou Todas as ordens e as estrelas E amar os teus limites Eu me sinto doce No teu colo altíssimo Não há vergonhos Nem portas Que se mexem diante da tua voz Não há doenças Nem portas Que fiquem de pé diante de nós Que já tem pesado Se acaba Na voz daquele título Pois sua palavra é pura És tudo para os que ele tem Não há vergonhos Nem portas Que se mexe diante da tua voz Não há vergonhos Nem portas Que se mexe diante da tua voz Não há doença Vem a tempestade, socorra, maldô, Deus te confiou Pois a palavra é pura, é tudo para os que Ele fez Vem a tempestade, socorra, maldô, Deus te confiou Vem a tempestade, socorra, maldô, Deus te confiou